Agora, Adelson, você falou que a campanha termina agora, sexta-feira, dia 16, né? E aí, a campanha terminou, eu quero doar, vou poder mais, não pode mais, acabou? Pode, pode sim. Inclusive, até destacar aqui uma campanha interna que a própria CFR de PTN faz, muito bem conduzida, é que ele divulga a chave Pix do fundo de CFR de PTN, no campo de doações lá, tem o CNPJ do fundo, Municipal do Direito da Crença e Adolescentes de Itacredo Neves. Eu vou testar a minha mente aqui, viu? 07-652-913-1000 contra 31. Essa é a CNPJ do fundo de Itacredo Neves, que é a chave Pix, né? Que a PTN faz a campanha interna, ou seja, todo mundo faz um Pix para o CNPJ, para o Fundo Municipal, né? Do Direito da Crença e Adolescente. E é o mesmo caminho que o nosso site faz, ou seja, quando você emite um boleto lá no nosso site, pelo DOE agora, como o Zé mostrou na tela aí agora, através do nosso site, tributaofuturo.com, quando você quita esse boleto, esse boleto cai numa conta vinculada ao Fundo Municipal, ou seja, não passa dinheiro por nenhum outro lugar, porque esse dinheiro tem que ir direto para o Fundo Municipal, porque depois, se você for requerer o benefício fiscal, esse dinheiro tem que estar constando numa conta oficial do fundo. E a gente não pode esquecer que a gente está falando que é dinheiro de imposto, né? Ou seja, o governo, o Estado está deixando de recolher os 100%, está abrindo mão de 6% para um projeto social, mas é um recurso público. Por isso que Itares mencionou aí, emprestação de contas, emprestação de contas mensais, inclusive destinada à controladoria do município, auditoria externa, auditoria do TCM. O próprio conselho tem que dar pareceres regulares do projeto. Então, a gente está falando de dinheiro de imposto, então esse recurso precisa passar por um fundo municipal, uma conta oficial do fundo. Então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque até sexta-feira você tem a possibilidade de fazer um boleto bancário e fazer essa quitação do boleto bancário através do nosso site, tá? Para aquelas pessoas aí regional de Itacredo Neves que queiram fazer, inclusive eu recomendo, a gente tem que pulverizar cada vez mais o caminho da doação, o caminho da cultura da doação nesse país. Então, assim, durante o ano todo você pode fazer um PIX para o CNPJ do fundo, né? A chave PIX do fundo municipal é ser o CNPJ, né? Então, você pode ir lá para... A Zé está colocando aí, né? A chave PIX. Zé, me corrija aí se eu não falei errado, mas é isso mesmo. 07652913.000 contra 31. Então, esse é o site, né? Essa é a chave PIX do CMDCA do Cacredo Neves, do Fundo Municipal de Itacredo Neves. Então, durante o ano todo você pode fazer a transferência, o PIX, né? Para o fundo e você pode solicitar aí o recibo que o CMDCA vai emitir da sua doação, tá? Então, fica aí esses dois caminhos. O site até sexta-feira, a gente recomenda, porveriza e divulgue, né? A gente tem já números bem expressivos, assim, desse ano. A gente está muito feliz com... Por onde esse site tem passado, né? Muita gente já clicando, já. E é interessante isso para a gente, cada vez mais, essa campanha ser reconhecida.